Galera, eu tô aqui no Brookhaven e tá escrito aqui, entre nessa casa e seja banido. E galera, eu vi que muitas pessoas vieram aqui nessa casa do Brookhaven e não conseguiram sair, sabe? E doido, ele tá simplesmente dançando aqui? Tá, véi, eu vou criar coragem e vou entrar aqui dentro, sabe? 3, 2, 1, entrei! Ué, véi, era pra acontecer alguma coisa? Ah, que isso? Véi, tá escrito aqui, você foi expulso dessa experiência, saia do jogo agora! Ué, doido, por que que eu fui desconectado do Roblox? Tá, véi, pelo que eu percebi aqui no Brookhaven, essa casa realmente dá banimento, sabe? Galera, eu perguntei aqui pra ele, oi, por que que me baniu, sabe? Porque, véi, eu quero descobrir a verdade sobre essa casa do Brookhaven. E galera, eu vou chamar aqui essa casa do Brookhaven de casa do banimento, sabe? Véi, ele disse aqui, quer mesmo saber? Sim, doido, eu quero! Ele disse aqui, pegue 5 cofres e entregue todos pra mim. E doido, por que ele tá com o meu avatar aqui no Brookhaven? Cara, eu não sei por que ele tá usando aqui o meu avatar do Brookhaven. Então, eu perguntei aqui, por que está com o meu avatar, sabe? E, véi, ele disse aqui, eu sou você. Que doido! Ah, eu fui expulso. Beleza! Tá doido, eu vou pegar aqui esse cofre do Brookhaven, sabe? Eu vou ter que descer aqui. E, cara, eu tenho que tomar cuidado pra não ser banido, sabe? Ó, vou pegar esse item, esse e também esse aqui. E, galera, eu quero muito mesmo descobrir o que que realmente tá acontecendo aqui no Brookhaven, sabe? Por que que essa casa do Brookhaven tá me dando banimento? Cara, eu não faço a menor ideia. Ah, doido, esse carro, ele tá trancado. Ah, verdade! Ele disse pra mim que eu tenho que pegar o dinheiro dos jogadores e entregar pra ele, sabe? Tá doido, eu peguei aqui o meu carro e, galera, eu tô vindo aqui porque eu tenho que entregar todo o dinheiro pra ele. Que ele vai me contar a verdade do que tá acontecendo aqui no Brookhaven, sabe? Tá, véi, eu tô aqui. E, doido, tem uma galera aqui nessa casa do Brookhaven. Tá, o que que eu faço? Eu vou deixar esse dinheiro na correspondência. Aí, véi. E, galera, eu tive uma ideia do que que eu vou fazer pra descobrir a verdade sobre essa casa do Brookhaven, sabe? Galera, eu vou ter que basicamente usar aqui poderes de administrador no Brookhaven, sabe? E, doido, vocês já já vão ver o que eu vou fazer, sabe? Aí, peguei o cofre, beleza. Doido! Nossa, quase que o jogador me baniu aqui no Brookhaven, sabe? Tá, véi, peguei aqui o meu carro, beleza. E, doido, eu tenho que sair daqui imediatamente. E, galera, tá, entreguei. E, cara, pra ele não descobrir que a pessoa que vai entrar na casa dele sou eu, Eu vou mudar aqui o meu avatar, sabe? Eu vou colocar aqui uma caixa gigante no Brookhaven e também, doido, aqui no chapéu a mesma coisa. Eu vou, basicamente, parar o tempo aqui no Brookhaven e, desse jeito, eu vou descobrir o que que tem aqui, sabe? Ué, doido! O que que é isso? Galera, tem uma luz branca aqui e, véi... Ah, doido, que isso? Véi, eu fui banido, cara. Até agora, eu consegui, no total, dois ou três cofres, né? Eu vou fazer aqui o que ele pediu no Brookhaven, porque eu quero muito mesmo ver o que que ele vai me entregar aqui no jogo, sabe? Tá, galera, eu vou pegar aqui esse cofre do Brookhaven. Ah, que isso? Ah, doido, ele deletou a casa. Ah, véi... Não, pera aí. Esse jogador, ele foi desumilde. Galera, assim que ele pegar outra casa aqui no Brookhaven, eu vou vir aqui e vou estragar essa casa, sabe? Véi, enquanto isso, eu vou pegar aqui esse cofre do Brookhaven. Porque, doido, eu tenho que basicamente fazer aqui a missão dele no Brookhaven. Aí, entreguei o dinheiro e, véi, até agora eu tô me perguntando por que ele tem o mesmo avatar que eu, sabe? Ah, véi, aquele jogador saiu, cara. É, véi, ele teve sorte, sabe? Campainha dessa casa. Galera, tem um monte de jogadores aqui. Tá, doido, aparentemente, esse cofre, ele já está aberto. Então, eu vou deixar aí uma destruição nessa casa do Brookhaven. Aê, doido, presente. Galera, eu deixei aqui, literalmente, uma destruição nessa casa. Da hora que o jogador, ele decorou aqui, sabe? Tá, véi... Ah, o jogador saiu. Galera, eu tenho que pegar dois cofres aqui no Brookhaven pra finalmente conseguir aqui a missão que ele me passou, sabe? Tá, véi, eu tô aqui... E, doido... O jogador aqui acabou de sair da casa dele e eu já tô vindo aqui, sabe? Ah, véi, que isso? Doido, não tem nenhum cofre pra eu pegar aqui no Brookhaven, sabe? Tá, talvez esse aqui. Tá, eu espero que esse aqui, ele dê certo. Aí, deu certo! Perfeito! Galera, eu vou sair aqui nessa parte do Brookhaven. Tá, entreguei aqui o dinheiro, beleza. E, véi, eu quero descobrir a verdade dele, sabe? Porque ele tem o mesmo avatar que eu. É uma coisa que eu ainda vou descobrir, sabe? Tá, véi, eu vou pegar esse cofre do Brookhaven de novo. Porque, galera... Eu acho que eu posso, né? Ai, eu vou ser banido! Ah, não vou? Galera, eu duvido que esse jogador, ele consiga me banir, sabe? É impressão minha... Nossa! As decorações que eu coloquei ainda estão aqui, sabe? Tá, eu tô vindo aqui. Ô, doido! Ele tá aqui, cara! E, véi, ele disse aqui, finalmente... Ele disse aqui, venha comigo. Nesse universo, só um King existirá. Ô, doido! Como assim? E, véi, por que o nome dele aqui no Roblox é King666? Cara! Doido, que nome que é esse? Sai fora! Ele disse aqui no Roblox, entre agora. Tá, véi, eu não sei se eu devo entrar nesse local aqui do Brookhaven. Mas, vamos lá, né, cara? Ué, doido! Véi, o que aconteceu? Aconteceu, galera, por que o Brookhaven, ele tá desse jeito, sabe? Ué, véi! Pera aí, eu vou pegar aqui o meu carro no Brookhaven. Talvez esse aqui, né? Velocidade máxima. E, cara, eu quero entender o que aconteceu aqui no Brookhaven, sabe? Ué, o que foi isso? Galera, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa aqui atrás, sabe? Ué, doido! Que que é isso, cara? E, galera, ele disse pra mim que só um King pode existir naquele universo que ele tá. Mas, cara, eu não entendi o que que ele quis dizer, sabe? Por que que só pode existir um King no universo dele e não dois, sabe? E, véi, o mais bizarro é que eu tenho certeza que ele era o impostor, sabe? Porque, doido, expondo infiéis. Quê? O cara tá fazendo um teste da interesseira no Brookhaven. Mas, cara, que nem eu tava dizendo, galera, ele tava literalmente se passando por mim. E daí, ele me apresentou aqui esse outro universo do Brookhaven, sabe? E, galera, deixa eu ver aqui... Ué, a casa dele foi deletada! Doido, o que que é isso, cara? E, doido, por que essa casa do Brookhaven? Ela tá no meu nome, sabe? Tá escrito aqui, o Alex... O que que é isso, cara? Sendo que eu não me lembro de ter pegado essa casa do Brookhaven, sabe? Tá, doido, eu vou sair daqui. Ó! Que isso? Doido, por que eu caí aqui embaixo? E, véi... Ué, doido! Galera, o que tá acontecendo, doido? Véi, o tempo aqui no Brookhaven, ele tá acelerando muito mesmo, sabe? Cara, eu realmente, eu tô aqui em outro universo do Brookhaven, sabe? E eu, literalmente, não sei o que fazer. Cara, que bizarro, doido! Meu Deus, cara! Tá, véi, eu vou pegar aqui o meu carro, beleza? E, cara, eu tenho que descobrir o que que tá acontecendo aqui no Brookhaven, sabe? Ué, doido, tem um buraco aqui no meio do nada no Brookhaven! Ué, doido, que isso? Tá, véi, eu tô saindo daqui e, doido, isso aqui, literalmente, não faz sentido, sabe? Por que que tem esse buraco aqui no meio do nada no Brookhaven? Tá, véi, eu vou descer aqui. 3, 2, 1... E desci! Ué, doido, que que é isso? Galera, eu tô aqui em outra cidade no Brookhaven e, doido, que cidade que é essa, cara? Aliás, por que que eu tô aqui, sabe? Eu não fiz nada pra aparecer nessa cidade do Brookhaven. Não, se bem que eu acabei de cair naquele buraco do Brookhaven. Então, doido, será que aquele buraco, na verdade, era um portal aqui do Brookhaven que me levou, literalmente, pra uma nova cidade do Brookhaven? Tá, eu tenho quase certeza que é isso. E, galera, eu quero descobrir o que de sobrenatural que tem aqui nessa cidade do Brookhaven. Cara, eu já estive aqui em algumas vezes, mas, cara, como eu fui levado aqui pra essa cidade através de um portal, Talvez, tem algumas coisas aqui que são diferentes do Brookhaven, sabe? Tá, véi, deixa eu ver aqui essa parte aqui. Tá, doido, eu tô subindo, beleza. E, véi... Tá, eu realmente não conheço isso aqui, sabe? E, véi... Ah, tá, eu pensei que eu tinha perdido aqui o meu carro do Brookhaven, sabe? Sai fora, doido, perder meu carro. Tá, galera, eu tô vindo aqui, beleza. E, véi, eu tenho que descobrir um jeito de voltar aqui pra minha cidade do Brookhaven, sabe? Porque ficar aqui só nessa cidade, doido, não vai dar certo, sabe? Com certeza não vai. Tá, galera, eu tô chegando aqui. Ô, que isso? Eu fiz sem querer. Uma manobra, sabe? Tá, véi, eu tô descendo aqui. E, cara... Véi, eu não sei como que faz pra voltar na cidade do Brookhaven, sabe? Ô, que isso? Eu tô caindo aqui. Ué? Eu caí aqui na cidade do Brookhaven. Doido, como assim, cara? E, véi... Ué, doido? Cara, a cidade que eu caí aqui no Brookhaven, ela sumiu, sabe? Literalmente desapareceu, doido. Que que é isso, cara? Tá, véi, eu tô vindo aqui. E, galera, eu tenho que descobrir se eu tô aqui na minha cidade do Brookhaven. Brookhaven, cara, se tiver aqui uma casa no meu nome no Brookhaven, isso quer dizer que, finalmente, eu consegui voltar aqui, sabe? Nossa, ô, doido. Esse meu carro do Brookhaven tá horrível de dirigir, sabe? Ele fica deslizando e tal, doido. Tá difícil, sabe? Tá, véi, eu tô vindo aqui, beleza. E, véi, realmente parece que o Brookhaven, ele voltou ao normal, sabe? Ué, doido? O que aconteceu aqui com a montanha do Brookhaven? Meu Deus, cara! Véi, nesse universo aqui do Brookhaven, literalmente não tem montanha, sabe? Meu Deus, cara! Tá, peraí. Doido, eu percebi que tem aqui uma coisa que parece o início da montanha. E, véi, eu vou subir aqui porque eu quero descobrir o que que aconteceu com a montanha do Brookhaven. Tá, para fazer isso aqui, eu vou precisar, basicamente, da escada e, doido... Nossa, isso aqui vai ser difícil, tá? Aí, consegui! Galera, eu tô subindo aqui, beleza. E, cara... Ué, véi, doido, isso aqui não faz sentido, sabe? Por que que o Brookhaven, ele ficou desse jeito aqui? A montanha, sabe? Véi, ela foi simplesmente deletada. E também o lago do Brookhaven, ele sumiu, cara! Tá, pelo que eu percebi. Eu tô aqui em uma dimensão corrompida do Brookhaven, sabe? Uma dimensão quebrada e que... Ué! O que aconteceu? Doido! Galera, o que tá acontecendo? Que isso, doido! Que isso, doido! Ué! Aonde eu tô? Eu vou voltar aqui no avatar do Brookhaven. E, doido, eu tô aqui em um apartamento do Brookhaven. E, véi! Ué! Eu consigo parar o tempo! Nossa, doido! Galera, nesse universo aqui do Brookhaven, eu consigo basicamente parar o tempo. Tá, dessa vez, eu não quero sair desse universo, sabe? Meu Deus, cara! Não, pera aí! Eu quero testar uma coisa, galera! Tá vendo essa casa do Brookhaven? Ó, deixa eu ver se tem alguma pessoa aqui dentro, sabe? Tá, não tem. Ó, essa aqui. É, também não tem. Galera, eu tenho que encontrar alguma casa do Brookhaven que tenha um jogador, sabe? Aqui, doido! Essa casa do Brookhaven! 3, 2, 1... Parei o tempo! E, doido! Aí! Ó! Que isso? Véi, não funcionou, doido! Tá, dessa vez, eu tive azar. Mas, cara... Nossa, véi! Eu tenho que pegar o cofre antes que eles percebam que eu tô aqui. Aí, véi! Parei o tempo! Ué, não foi? Aí, foi! Tá, véi! Eu tenho que sair daqui. Galera, eu tô escapando aqui dessa casa do Brookhaven. E, doido! Eu tenho certeza que esse jogador, ele não entendeu o que aconteceu, sabe? Acabaram de pegar o cofre deles aqui no Brookhaven. E eu tenho certeza que eles não entenderam o que que aconteceu, sabe? Ó, doido! Tem um jogador aqui! E, véi! Parei o tempo e, cara... Eu tenho que pegar aqui esse cofre do Brookhaven. Tá, véi! Voltei o tempo... Ó, doido! Não, cara! Nossa! Eu errei o lugar! Aí! Deu certo! Peguei o cofre e, véi! Provavelmente, eles vão vir aqui me banir, sabe? Mas, cara! Eu vou surpreender eles com o meu poder aqui no Brookhaven! Ó, véi! Ela tá me olhando aqui! E... Parei o tempo! Véi! Eu vou sair daqui! Como se nada tivesse acontecendo, sabe? Aí, véi! Deu certo! Tá, eu tô vindo aqui... E, véi! Eu tenho péssimas notícias, sabe? Tá, peguei o cofre... E, doido! Parei o tempo! Tá, eu tenho que sair daqui... E o tempo... Ele voltou! Eles, literalmente, não tão entendendo o que tá acontecendo, sabe? E, se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E, se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E, agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E, até mais!